O que você quer é? O que você quer é? O que você quer? O que você quer que eu... As barras são salvas... As barras são salvas... Eu errei, eu sei bem, que joguei a nossa história para o disco Por uma noite eu falhei, eu fui o infeliz Mas não fiz porque eu quis, bebê Compreenda, calma, questiona-te agora Por me tornar o vilão dessa história que era a vida Deste-me lugar no teu peito, confiaste-me o mundo todo sem receios Mas sem receios, girl, não é papo sério Só queria mostrar aos amigos que sou a dofeio Aquela novinha, só novinha Tu és a mãe grande, o que hoje não vi Purchase your choice, baby Eu perdi a ração, magoei teu coração Foi um sem noção, todo amor que me deste pareceu em vão Mas não, eu estava com a cabeça na luz Ela veio pra mim já se me nu Eu estava com a cabeça na luz Ela veio pra mim já se me nu Eu sei, meu amor, eu sei No momento não queres ouvir justificações Mas eu estou tentando a resposta avisa as minhas ações Mil perdões, mil perdões Minha vida, pode até não me querer se ouvir Sem você, hoje eu não vou mais Tu és paraíso Tu és paraíso, amor Eu perdi a ração, magoei teu coração Foi um sem noção Todo amor que me deste pareceu em vão Mas não, eu estava com a cabeça na luz Ela veio pra mim já se me nu Eu estava com a cabeça na luz Ela veio pra mim já se me nu Faz de... Eu estava com a cabeça na luz Diga... ei... 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 Gaspar Gonçalves